Eu em mesmo momento, escolhi paixão As patas no canto, me das no coração Meu amor, ai se eu pudesse te amassar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais ouvir você te batir Meu amor, meu amor Ai se eu pudesse te amassar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais ouvir você te batir Vou deparar o tempo nessa hora Vou deparar o tempo nessa hora Vou deparar o tempo nessa hora Meu amor, meu amor Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais ouvir você te batir Meu amor, meu amor Vou deparar o tempo nessa hora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais ouvir você te batir Vou deparar o tempo synthetic Ele falou que você pediu Eu não tenho mais ouro A data ao tempo top